7 horas e 56 minutos, Cato Littanã trazendo informações sobre o aplicativo Uber. Os motoristas fazem hoje o que deve ser, se não for o último, um dos últimos encontros para discutir o projeto de lei que regulamenta o serviço, Cato? Isso, eles devem decidir hoje essa redação final do texto do projeto. Vai ser Uber essa reunião entre os motoristas da Uber, o representante da CMTU, o Secretaria da Fazenda aqui de Londrina e ainda o vereador Rony Alves. Então, como a gente já falou, deve ser o último encontro desse projeto que regulamenta o transporte por aplicativo aqui em Londrina antes da apresentação do projeto ao plenário da Câmara de Vereadores. Segundo esse projeto, o motorista da Uber, que atuar em Londrina, vai ter a opção de se cadastrar como microempreendedor individual pagando uma taxa de R$ 60,00 por mês pelo ISS e INSS ou como pessoa física com taxa de R$ 160,00 correspondente ao ISS. Além disso, de acordo com a assessoria do vereador Rony Alves, autor do projeto, o profissional também vai arcar com R$ 42,00 anuais pela vistoria do carro e R$ 221,00 de licenciamento. Então, vamos acompanhar essa reunião de hoje e mais detalhes ao longo da programação.